A gente abre falando sobre esporte. De 13 de junho a 10 de julho, o Brasil vai ser a sede da Copa América. Os jogos vão ser realizados em três estados e no Distrito Federal. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tiago Pimenta. Ele traz pra gente mais informações ao vivo. Tiago, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, a Copa América, como você disse, vai ser realizada entre 13 de junho e 10 de julho. E para que o campeonato possa acontecer, o Ministério da Saúde aprovou um protocolo com medidas preventivas e de vigilância. Os estádios não vão poder receber torcedores. Os jogadores e as delegações vão ser testados a cada 48 horas. E todos vão ter que ficar em isolamento social nos hotéis. Dez seleções com 65 pessoas, cada uma, vão participar do torneio. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que foi feito um estudo para garantir a segurança dos atletas. Vamos ver. O ministério da Saúde fez uma análise do protocolo, tanto do protocolo do campeonato brasileiro, está aqui o doutor Jorge Pagura, que é o coordenador médico da seleção brasileira, que também vai nos dar dados a partir disso, como o protocolo que foi apresentado pela Comebol. Cabe ao Ministério da Saúde a avaliação desses protocolos, a sua validação, para assegurar que os atletas, eles não corram risco adicional em função da competição, bem como as comissões técnicas. Um ponto importante é que todos os jogos acontecerão sem a presença de público. Então, é um ambiente sanitário controlado e monitorado pelas autoridades sanitárias dos estados e municípios onde acontecerá essa competição. Os jogos vão ser realizados em Cuiabá, Brasília, Goiânia e Rio de Janeiro. No total, são 28 partidas. O transporte, as viagens, hospedagens, treinos e os jogos devem ter um esquema rigoroso de vigilância sanitária. O coordenador operacional da Copa América, André Pedrinelli, também falou sobre o assunto. Vamos ouvir. Ele é uma evolução do protocolo sanitário da Comebol. Ele é dividido em várias fases. Ele é dividido na fase de viagem, na fase de hospedagem, protocolo específico para as testagens, fase de treino, de jogo e de retorno às equipes ao seu país de origem. Hoje, das dez equipes, nós já temos seis equipes completamente vacinadas e duas completarão a vacina esta semana ainda, antes do início da competição.